A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou as escutas telefônicas com prazo superior ao determinado por lei, autorizadas sem justificativa. Vamos lá para o STJ, começar com a repórter Thaís Cerucci. Oi Thaís, boa tarde. Boa tarde Fred, boa tarde a todos. Essa decisão foi tomada no julgamento de habeas corpus de um réu no Rio Grande do Sul, acusado de estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Durante as investigações foram gravadas conversas telefônicas com prazo superior ao previsto em lei, que é de no máximo de 15 dias, prorrogável por mais 15 se houver necessidade. A defesa questionou isso no STJ. Para o relator, ministro Sebastião Rei Júnior, não há no processo motivo para exceder o prazo. O ministro explicou que, sem motivação, a decisão judicial perde o caráter jurisdicional. E mudando de assunto, Fred, nesta quarta-feira, a tarde foi especial aqui no Superior Tribunal de Justiça, com solenidade de abertura das comemorações dos 25 anos do STJ. Veja os detalhes na reportagem. Plenário cheio. Todos vieram celebrar os 25 anos do Superior Tribunal de Justiça. As palavras do presidente do STJ deram início às homenagens. Felix Fischer relembrou os avanços que vieram a partir da criação do Tribunal da Cidadania. Simbolizamos o fim de uma era e o início de outra. Jamais devemos esquecer que um sonho sonhado em grupo mais facilmente transforma-se em realidade. Um vídeo sobre a promulgação da Constituição de 88 e a criação do STJ foi exibido para os convidados. Costa Leite, que já foi presidente do Tribunal, falou sobre os desafios desses 25 anos. Ele esteve à frente da Comissão Especial de Obras, instituída para transformar em realidade a nova sede do STJ, que ficaria pronta em 1995. O livro comemorativo dos 25 anos do tribunal foi entregue ao presidente do STJ, Felix Fischer. Em seguida, o ex-ministro da Justiça e ex-senador Bernardo Cabral, relator da Assembleia Nacional Constituinte, falou sobre a importância do Tribunal da Cidadania para a população. Hoje se reconhece que este é o grande tribunal, é o Tribunal da Cidadania. Se dá lugar a uma coisa que é notável, a Constituição é a Constituição do cidadão. Ela abre o seu pórtico, o fio condutor filosófico que ela tem é do ser humano. Uma exposição que comemora os 25 anos do tribunal também foi inaugurada. Por aqui, os visitantes podem fazer uma volta ao tempo e percorrer mais de 500 anos de história. As comemorações dos 25 anos só terminam em 7 de abril de 2014. Até lá, o tribunal terá uma agenda extensa. O importante seria a concretização de uma Constituição que foi elaborada nessa transição histórica, do momento de uma ditadura, do momento em que cidadania era o nome que nem se falava, e vem uma Constituição cidadã, como falou o Luiz Guimarães. Aí vem um marco importante, construir um tribunal que vem zelar para a cidadania nas suas atribuições da própria Constituição. Vários assuntos importantes que foram decididos para a sociedade brasileira foram enfrentados e decididos por este tribunal. Basta imaginar que não existiria o direito do consumidor, com a amplitude que teve, garantindo tantos direitos importantes para a população, se não fosse este tribunal. Já o ministro Mauro Campbell lembrou os desafios que ainda estão por vir. O Tribunal da Cidadania não consegue fazer alcançar a ele, cidadão brasileiro, a rotina extenuante de trabalho dos seus ministros para vencer essa avalanche de recursos que o sistema judiciário ainda anacrônico faz com que isso seja aportado ao tribunal. Ou seja, por mais que nós julguemos, e os números últimos agora, os números demonstram que nós aumentamos nossa produtividade aqui em 51%, e a par disso, nosso acervo aumentou exponencialmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto